Ah, eu amo desenhar. Eu também gosto de desenhar. Eu vou desenhar um girassol. Eu... Calma aí, eu vou desenhar. Finge que eu e a Manu estamos dormindo. Gente, 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 gente! Que foi, Davi? Que foi? Que foi? Pera, pera. Pera aí, o pincel... Pera aí. Que foi? Que foi? Que foi? Ah, esqueci de avisar que também era pra vocês fingirem que a Luizinha também estava dormindo. Pessoal, vocês não vão acreditar. Os ovos chocaram! Bora lá, vem correndo! Vou correndo, vou correndo. Quer chegar por último, é a mulher do padre! Não! Bora aí, correndo, bora correndo, bora correndo! Meu Deus, cadê eles? Que fofo! Socorro, eu vou morrer! Calma, Luizinha. Respira. Eu tô com fome. Tem comida? Tem sim, ó. Tem comida. Come, come. Eu quero comer isso. O que que eu como? Delícia. Ele quer leitinho. Hum, sabor de coco. Não, sabor de coco não. É só se embora. Eu vou comer comigo. Vou comer... Eu vou comer coco. Aqui. Hum, delícia. Hum, delícia. Tá bom, Laurinha, você tá... Você vai passar mal. Ah, vai brincar com os brinquedos. Vai brincar com esse polvinho aqui. O que que acontece? Tu vai dormir. Então, bora falar sobre a natureza. Aqui. Pera aí. Pessoal, se sentem aí. Eu posso ser professora? Pode... Eu vou... Eu posso explicar? Pode sim, Bruna. Tá bom. Vou desligar aí primeiro. Então, a gente vai assistir. É. A Manu vai ser a participante. Vem, Laurinha. Tô indo. Tô indo. Aqui. É, Manu, fiquei no meio. Por quê? Então, alunos, hoje vamos aprender com a Manu. A Manu é... A Manu é uma cachoeira. E depois ela dançou, dançou, dançou na privada até cansar. E depois ela tomou banho na cachoeira. E depois pegou uma pedra e comeu. Ah, Bruna! Calma, Manu. Ah, você me paga. Olha, o que é isso? São dentes? Hum, que legal. É, vamos falar isso. Vamos falar sobre isso. Vem, gente. Você é muito cientista. É verdade. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui. Aqui, vamos regar aqui a plantinha. Nossa, como cresceu tão rápido. Peraí, cresceu já. Aqui o milho. Vou querer milho. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Eu vou querer milho. Que? Vamos plantar isso. Cenoura! Essa cenoura é minha. Delícia. Vamos plantar isso aqui. Vamos ver qual é... Flores! Olha, vamos comer. Calma, Laurinha. Calma, Laurinha. Eu vou comer milho. Calma, Laurinha. Laurinha é muito... É igual a Margarida. Começa a lupa. Não, Laurinha. Não come lupa, não. Quero ver. Bora lá. Oh, não. Peraí. Oh, não. Spike. Gente, lembrando que o nome desse ursinho aqui é o Spike, tá? Oh, não. Spike. Ele está bem? Não. Vamos cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Vou ver a temperatura dele. A temperatura. Aqui. Não, que é isso. Não. E nem isso aqui. Ah, e agora o que eu faço? Já sei. Passa com esfregão. Pra passar com esfregão. Não. Isso aqui, né? Não, não. Aqui. Ah, não está passando. Já sei. Que tal isso? Ah, passa aí, Lau. Luizinha. Tá bom, vou passar. Assim que é pra passar? Sim. Até ele melhorar. Ou ele vai ficar doente e não vai mais poder brincar. Quero aí. Pronto. Aqui. Agora, bora passar aqui pra ele melhorar. Pronto. E já está lindo. Agora o outro quer brincar com os brinquedos. Gente, lembrando que o nome dele é Lolol. Vou comer um bife. Um peixe. Isso aqui. Isso que eu não sei. É uma delícia. Não. A bola é minha. Deixe de ser egoísta, Laurinha. Ai, o outro quer comer. Codinho. Pode ter um peixe pra ele. Ele gosta muito de peixe. Tá bom. Que olha. Aqui. Vamos aprender isso aqui. Enquanto os pés estão relaxando. Olha, é igual Tom Amigos. Mas agora eu não jogo mais esse jogo. Que isso? É uma cópia de Tom Amigos? Isso. Esse jogo. Meu Deus. Esse jogo foi uma cópia de Tom Amigos? Ou foi uma inspiração? Acho que foi uma inspiração, né? Cadê o outro? Tá aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos. Aqui. Ó, estão se juntando. Meu Deus. Estão se juntando aos outros. Meu pai do céu. Experimenta isso. Eita. Meu pai. Meu Deus. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos ver se eles juntam. Ah, não. Não juntam. Nossa. Tá tão divertido. Oi. Bubu. Você. Deus. Você tá aqui. Ah, tá bom. Só na frente. Ó, que lindo. É. Vamos brincar. Ó, já tá na hora de sair pra brincar. Fui ao mercado. Fui ao mercado. Comprar mercado. Tá, Doutor. Eu acho que eu não passei um remédio. Isso, Laurinha. Muito bem. Fui ao mercado. Comprar mercado. E a formiguinha subiu no meu guarda-roupa. Eu sacudi, 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 sacudi. Mas a formiguinha não parava de fazer cocô. Fui ao mercado. Comprar termômetro. E a formiguinha comeu meu chocolate. E eu bati nela. Bati nela, bate nela. Até ela fica toda machucada. Que tadinha. Que tadinha. Agora eu vou cantar não. A galinha carijó. E o galo linchadinho. A galinha usa palidão. E o galo pinta. E o galo usa a zaya. A galinha... Pera aí. Deixa eu enxucar. Vai enxugar. Isso, enxugou já. Vamos ver aqui. Oh, coitado do outro. Passa o termômetro. Bota isso aqui nele. Mas aí são quantos termômetros ele está. Bota isso aqui na cabeça dele. Isso. Assim ele descansa. Eu quero dar comida pra ele. Delícia. Ele quer tomar banho. Eu vou dar banho nele. Tá bom, Laway. Nossa, até você sabe dar banho nele? Sim. Tá bom. Não dá muito shampoo porque pode até os olhos dele, tá? Por que ele não tá falando agora? É... Porque toda vez que ele fica quietinho, ele não fala. Pronto, completou. Oi. Eita. Ah, ele foi embora. Ah, né? Ele foi embora. Calma. Ele foi pra casa da minha avó. A casa da minha avó é muito perto. Pouquinho perto. Mas aí a gente vai ver ele. Vai. Vamos ver se... Aqui. Bora. Daí azul. Vamos ver. Vamos chocar esse aqui. Vamos ver como ele é. Ah! Eita, eu vou... Ai, meu Deus. Acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Pra mim ele ficou um pouquinho esquisito. O que é que você falou de mim? Nada. Quer um bifinho? Delícia. Quer mais? Mais? Acho que é mais isso. Vou querer um frango. Essa comida são os dois bichinhos, Laurinha. Eu sei. Vou passar protetor solar. Vou passar protetor solar nele. O outro quer tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Toma banho. Toma banho. Toma banho. Toma banho. Toma banho. Acho que eu vou passar protetor solar nele. O que você tá fazendo, Laurinha? Vou passar protetor solar nele. Tu é doida, Laurinha? Ele não tá gripado, não. Para de passar alguma coisa Para de passar alguma coisa, Laurinha Não grito com ela não, bichinha Come a madeira Enxugar, enxugar, enxugar Enxugar, enxugar Enxugar, enxugar, enxuga, enxuga Enxuga, 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 até morrer Pronto, vai beber água Agora vamos Deixar os bichinhos dormirem Cuidado Vamos deixar os bichinhos descansando Vocês já vão dormir? Vocês querem dormir? Sim! A gente pode ir para a escola um dia? Vocês são animais Ah Ah, eu estou crependo Tchau, boa noite Boa noite, boa noite Precisa gritar Pânico, urso polar É, bora, tá bom, acho que é só isso